Conheci uma louca gostoso com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa Conheci uma louca gostoso com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa Ai pai pirraça, a dama gosta quando você pega uma outra Ai pai, a dama gosta quando você pega A dama gosta quando você pega dada Ai pai, a dama gosta quando Ai pai, a dama gosta quando Ai pai, a dama gosta quando Viola O soninho dos paredões Soneca Paredão Agnaldo Paredão, equipe Cajasson Igosson Conheci um maloca gostoso Com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa Conheci um maloca Com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa Ai pai, pirraça A dama gosta quando Você tem maltrata Ai pai, pirraça A dama gosta quando Você tem maltrata Ai pai, pirraça A dama gosta quando Você tem maltrata Ai pai, pirraça A dama gosta quando Você pega, maltrata, pega, maltrata É a dama, vagabundo Esquece, tio A independência vem da liberdade Não se oprima O coroa da lancha são todas vocês É a dama, vagabundo Esquece, final de semana é aonde, bebê? Tá tudo liberado Chamei minhas amigas, minha entrada é VIP O anjo é nosso e o uísque é dobrado Aqui não tem cabeça branca Elas que trabalham Aqui não tem cabeça branca Elas que trabalham Estouro o xanduque, a mãe tá um Foi na minha conta quem hoje é meu O velho da lancha sou eu O coroa da lancha sou eu O coroa da lancha sou eu O coroa da lancha sou eu O velho da lancha, o cabeça branca O velho da lancha sou eu O coroa da lancha sou eu Olha o swing, vem Final de semana é aonde Sábado tem a dama com a tocha É nosso que trabalha Aqui não tem cabeça branca Estouro o xanduque, a mãe tá um Foi na minha conta quem hoje é meu O velho da lancha sou eu O coroa da lancha sou eu O coroa da lancha sou eu O coroa da lancha sou eu O velho da lancha, o cabeça branca Siga no Instagram, rouba a dama do pagode A revolução do pagode baiano O coroa da lancha sou eu O velho da lancha, o cabeça branca O velho da lancha sou eu Avisa lá que eu sou a dama, vagabundo